A Marcia Full deu pra Simeone o que a Simeone deu pra Marcia Full. Foi uma verdadeira vingança o que a gente viu na formação da roça, né? Porque afinal de contas, quando a Marcia Full escolhe salvar a Nádia no lugar da Simeone, ela tá simplesmente se vingando, certo? No jeitinho Simeone, no jeitinho Simeone de ser. Foi uma jogada de mestre. O que a Marcia Full fez foi uma jogada de mestre, sem discutir. Aliás, se você concorda, já coloca aí. Eu amei o que a Marcia Full fez com a Simeone. Porque a Marcia Full, depois, durante a madrugada, ficou falando Ai, mas inclusive eu amei o desfecho dessa história. E ela comentou que ela não concordou com o que a Simeone fez com a Jaque e com o Tonzão. Ela disse que a Simeone tinha que ter chamado a Jaque num canto e dado toque pra ela, por mais que ela tivesse ouvido aquilo, né? Que a gente sabe que depois a Galisteu confirmou que não foi falado, aquela coisa toda, certo? Inclusive, eu tô catando aqui, vocês viram que eu fiquei meio branquinho aí, porque tava carregando a página aqui, exatamente o que a Marcia Full falou durante a madrugada. Coisa horrorosa isso. O que mais me chateou nela, podia ter chegado na Jaque. Falar, não é legal. Homem é casado, segura a onda. Não podia chegar no meio da dinâmica e soltar uma bomba dessa. Que isso? Isso acaba com a reputação de qualquer um. Coisa feia. Isso não se faz. Não concordei. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo, disse Marcia Full nessa conversa aí que ela teve com os meninos aí durante a madrugada. Ela tava conversando com o Lucas e com a própria Jaque. O Lucas, inclusive, que é uma pessoa ali que a própria Marcia Full já se desentendeu algumas vezes. Então, a Marcia Full, ela transita entre os grupos, ela muda a opinião dela quando ela quer. E ela continua causando e causando muito lá dentro. É evidente que essa mudança de rota dela ali iria incomodar uns e outros ali. Ela disse o seguinte, abre aspas. Eu fiquei muito feliz ontem com o desfecho da história. Eu pedi adeus e falei. Não sou eu quem vai dar a lição na Simeone. Quem vai dar é o senhor. Só eu sei o que eu passei. A mesma pessoa que prometeu a aliança e que prometeu se juntar com a Simeone até a final há uma semana atrás. Ninguém tinha entendido nada quando a Marcia Full tinha se reaproximado da Simeone. Mas se você acompanha o Dieguinho, se você compartilha os vídeos, se você tá inscrito aqui no Bora Comentar e também no canal de cortes que leva o meu nome, Dieguinho. São dois canais, Bora Comentar e Dieguinho. Se você tá inscrito em todos eles, já checa aí se você tá inscrito. Você ficou sabendo antes, porque eu falei que essa aproximação da Marcia Full com a Simeone poderia ser uma jogada da Marcia Full pra ferrar com a Simeone. Pra fazer com a Simeone a mesma coisa que ela fez com ela. É a famosa vingança na mesma moeda, né? E basicamente, praticamente, isso se confirmou. Se confirmou. Quem aqui gostou do que a Marcia Full fez, já deixa o like e comenta aí embaixo que gostou do que a Marcia Full acabou fazendo, tá bom? Aliás, só lembrando vocês que tá rolando vídeos curtos lá no meu perfil no Insta também. Se você ainda não me segue no Insta, pesquisa Dieguinho e bota pra seguir, tá bom? Então, eu achei a jogada muito boa. Achei que a Marcia Full conseguiu fazer o que a gente esperava, que é surpreender o público, surpreender quem tá acompanhando a competição também. Porque a gente gosta de ser surpreendido muitas vezes e a gente viu que ela estava pronta pra fazer esse tipo de coisa e fez, né? E fez. A gente não esperava que ela fosse se virar contra a Simeone, mas é aquilo. A Marcia Full, a gente nunca pode levar a sério o tempo inteiro porque a gente, de fato, tá vendo que a Simeone faz um jogo muito sorrateiro pelo que a gente tá vendo aí. Tá legal? Então, muito bem, meus amores, likezinho e a gente se vê num próximo vídeo de opinião aqui no Bora Comentar e também no canal Decortes. Até já.